Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um curso muito legal, onde nós vamos construir uma rede de computadores residencial ou para uma pequena empresa, onde nós vamos instalar o Windows 10 em máquinas virtuais, nós vamos configurar routers, roteadores, fazendo com que esses computadores consigam conversar entre si e navegar na web por meio desse roteador, desse switch, tanto por meio de cabo, quanto por meio da rede Wi-Fi. E o mais legal desse curso, pessoal, é que nós vamos utilizar equipamentos reais, então nós vamos pegar um roteador físico, vamos configurá-lo e vamos fazer com que o mesmo converse com uma máquina virtualizada em nosso sistema, para simular uma rede de computadores de pequeno porte. Também vamos fazer com que máquinas reais conversem com máquinas virtuais. Então, vai ser muito legal, pessoal. Gostaram? Então, aguardo vocês nos nossos encontros. Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.